Alongamento e aquecimento. Existe inclusive um embate muito grande na comunidade científica, falando que tem que alongar, tem que aquecer. O próprio Exército, alguns anos atrás, mudou o seu manual de educação física, indicando que no começo você faça um aquecimento e não um alongamento. O que você pode falar sobre isso, sobre essas duas atividades? Essa dúvida sobre aquecimento e alongamento realmente vem de um conhecimento antigo, de uma prática antiga que se fazia, que era de sempre se alongar. Criou-se, há muito tempo atrás, essa ideia de que sempre você se deveria alongar antes das atividades. Mas, com os estudos, a evolução da comunidade científica, verificou-se que, na verdade, o alongamento não contribuía para a diminuição de lesões, ele não contribuía para o aumento da performance. Em alguns casos, ele até chegava a atrapalhar a performance, se ele fosse realizado antes da prática de esportivo. Principalmente naquelas atividades de velocidade, 100 metros raso, explosão. Verificou-se que o alongamento, ele deixava os músculos mais, como é que eu vou dizer assim, com menos tensão e isso diminuía a performance do camarada. E o que a gente tem hoje, que é aceito na comunidade científica? A atividade de aquecimento, ela deve ser sempre feita antes de qualquer atividade física, seja ela qual for. Seja ela musculação, seja ela corrida, seja ela barra, abdominal, sempre deve ser feito um trabalho de aquecimento. Para quê? Primeiro, para poder fazer com que o seu corpo entenda qual é a musculatura, qual é a parte do seu corpo que precisa de atenção naquele momento. Porque quando você aquece, seu corpo entende o quê? Opa, aquela musculatura está trabalhando, eu preciso mandar mais sangue para ali. Eu preciso aumentar a minha frequência cardíaca, meu coração tem que começar a bater mais rápido porque está vindo coisa aí. Eu preciso me preparar. Esse é o primeiro ponto. E com isso, você diminui, você aquece sua musculatura, faz com que sua musculatura fique mais pronta para se alongar, para diminuir, para poder gerar força. E isso diminui a ocorrência de lesões, além de promover uma melhora na performance. O camarada aquecido, ele tem capacidade de ter uma performance muito melhor do que o camarada frio. Então, por exemplo, o camarada vai fazer um taco, fazer uma barra, ele tem que aquecer antes, porque isso aí vai fazer com que o corpo dele esteja mais preparado para fazer aquele exercício. Mas aí o camarada pergunta para mim, então quer dizer que o alongamento é ruim em todos os casos? Não, de forma alguma. O alongamento, ele tem que ser feito, ele tem que fazer parte da sua rotina também, porque ele vai fazer com que sua musculatura esteja sempre saudável, que sua musculatura não esteja encurtada, que sua musculatura, você consiga ter uma amplitude de movimento maior. Mas em que momento eu vou fazer? Eu posso fazer após exercício? Posso. A gente só tem que ter alguns cuidados, entendeu? O alongamento pós exercício não pode ser que ele é um alongamento muito puxado, porque se sua musculatura estiver muito cansada, se tiver trabalhado muito ela, o que aconteceu? Você quebrou suas fibras musculares, você machucou o seu músculo para que ele possa se reconstruir de uma forma mais forte, maior, mais preparado, e o seu corpo entende isso, ele entende, quer dizer, então, que teve uma lesão muscular aqui, então eu preciso melhorar essa parte aqui para a próxima vez. Então, às vezes o alongamento pós-dere é muito puxado nessa área, se a gente teve um trabalho muito forte, ele pode causar uma distensão, causar algo que não pode ser tão bom. Então, o alongamento pós exercício é bom? É, mas não faz aquele alongamento muito puxado, muito extenso, dá só aquela relaxada e tal. Não, mas eu quero fazer um alongamento mais puxado, eu quero melhorar a minha flexibilidade. Como que eu faço? Faz um horário separado, pega uma sessão separada do dia, por exemplo, eu corri de manhã, então antes de dormir eu vou ali fazer meu alongamento, bem puxado, vou fazer 30 segundos na posição, respirando, vou dar um intervalo, vou fazer mais uma vez cada músculo, vou trabalhar vários músculos do corpo, trabalhar flexibilidade, vou me aproveitar dessa sensação de relaxamento que dá para a gente o alongamento. Então, esses são os pontos principais que a gente tem batido. Mas agora um conselho, quando eu não me alongo antes do exercício, eu me sinto meio mal, eu não sei se é psicológico, ou se eu me sinto meio travado. O que eu faço nesses casos? Se você já tem o costume de se alongar, e para você é importante, você sente que isso afeta o seu exercício físico, continue se alongando, mas de uma forma mais rapidinha. Pega ali sua perna, 5 segundos, dá aquela esticada, só para dar aquela alinhada na musculatura, rapidinho, não faça um trabalho muito longo, de formas que não prejudiquem o seu treinamento, mas que também não atrapalhem a sua parte psicológica, que você se sinta melhor para treinar, porque não só o corpo está incluso ali no treinamento, a mente faz muita diferença no treinamento. Você está bem, você está com a sua cabeça focada, se sentindo bem, reforçando na sua mente que você consegue fazer aquilo, com certeza o seu rendimento vai ser melhor. Show de bola.